Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou hoje aqui no canal para fazer um vídeo, um review, desta batedeira que eu comprei ontem. Comprei essa batedeira porque vocês sabem que eu gosto de fazer bolo. Então, eu tenho uma aqui que eu tenho que ficar segurando assim, ó, com a mão, que foi uma que minha mãe deixou antes de falecer. Então, assim, como eu tô com a biminha no braço, então eu resolvi comprar uma mais prática, né, que eu não vou precisar ficar pegando o motor com a mão. Então, eu vim fazer um review desta daqui que eu comprei ontem, ela é da Mondial, é 500 watts, tá? Batedores em aços cromados, aqui é o botão, né, que você vai botando a velocidade que você quer, tem a 1, 2, 3 e 4. Tá? E aqui, esse botão aqui, ó, no caso, esse botão aqui é para soltar essas... Ah, deixa eu ver o nome desse negócio. Batedores de aço cromado. É para soltar esses batedores aqui, tá? Esse botão aqui. Aqui você vai colocar as velocidades que você quer. Tem até a 4. Vamos lá. Então, meus amores, eu vou trazer algumas informações que tem aqui na caixa. Ó, ela tem 4 velocidades, é turbo, nós vamos testar daqui a pouco. Fácil de montar, moderna, mais potente, 500 watts. Vem com uma tigela extra, né, ela vem com a vermelhinha, que é uma tigela média, e vem com a maior, que é essa daqui, transparente. Aqui diz que ela é transparente e resistente. É uma garantia de um ano. Eu comprei ela no valor de 179 reais nas Casas Bahia, tá? Vamos ver aqui. Aí aqui, né, nessa parte aqui, ó, vem falando, né, cada pecinha dela, o que é. Veio também um copo medidor em essa espátula aqui, que eu já mostro para vocês. Tem 2,3. Ideal para preparar ingredientes separadamente. A tigela maior, ela tem 4 litros, e eu esqueci de dizer isso. A tigela menor tem 2,3 litros, tá? Aqui, ó, é a tigelinha. Deixa eu levantar aqui. Gente, foi bem fácil encaixar. É só você prender aqui, tem aqui, ó. É bem fácil mesmo, é só você pressionar que ela já encaixa. Aí aqui, ó, veio a tigelinha, que é de 2 litros, 2,3 litros. E tem essa daqui, que é de 4 litros, ó. Bem grandinha, transparente, muito linda. Ó, aqui tem dizendo algumas coisas que você pode fazer, ó. Ela é da linha Premium. Aqui, ó, essa partezinha inox. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar, gente. Ó, o material aqui é todo plástico, né? Plástico, aqui também é plástico. E aqui é onde fica o motor, né? Sim, deixa eu mostrar para vocês o copinho e a espátula. Ó, gente, aqui foi essa espátula vermelha. E o copinho medidor. Ó. Aqui veio um papelzinho, né? Que é explicando o modo de uso. Tipo um manualzinho, né? Ó, o manual de instrução. Aí, depois eu vou ler também. E é isso. Na loja tem 7 dias, né? Para trocar, caso dê algum problema, né? De funcionamento. Então, eu preciso, né? Fazer teste durante uns dias para ver, né? Tudo direitinho. Porque caso dê algum problema, eu tenho 7 dias para trocar na loja. Tá? Então, gente, é isso. Vou fazer agora um bolinho para fazer o teste. E nós vamos ver se ela é potente mesmo. Então, vamos lá. Gente, trouxe a batedeira aqui para a pia. Ela é bem levinha. Bem maneirinha mesmo. Trouxe ela aqui para a pia porque é onde tem tomada mais próximo. Para mim, fazer o teste. Vou lavar, né? A tigelinha. Ela está nova. Vou lavar. E o fio, gente, é bem grande, ó. Olha como ele é grande. Eu creio que ele esteja 1 metro. Bem grande mesmo. Em review, as pessoas, às vezes, esquecem esses detalhes, né? E, às vezes, a pessoa quer colocar num lugar da casa e tem que ver se o fio chega ou se não chega ou se vai ficar grande demais. Então, é bom a gente dizer também a medida do cabo. Enfim, vou lavar aqui a tigelinha e eu vou fazer um bolinho de fubá, tá? Para a gente testar ela. Agora, a gente, vou secar ela, tá? A parte de fora. Ali dentro, acho que eu creio que não precisa. Coloquei ela aqui. Como vocês verem, ela fica esse espaço. Por quê? Porque tem a outra que é maior. Então, a maior, ela já fica mais para cá. Ela já ocupa todo o espaço. Você pode ver que ela não é bem centralizada, ó. Tá? Porque vai receber essa menor e também a maior. Vou mostrar para vocês. Ó, a maior já fica bem certinha, tá vendo? Então, é por isso, tá? Essa eu não vou usar hoje. Eu vou usar só a vermelhinha, tá? Que eu lavei. Deixa eu falar para vocês. É muito legal vir assim duas, porque às vezes você quer bater dois bolos, né? Diferente ou dois sabores diferentes. Então, você consegue bater uma aqui e outra ali. E não precisa, né? Ficar na correria lavando um para poder fazer outro. Então, duas tigelinhas. Achei muito top. Então, gente. Também lavei o copo, medidor e a espátula. Ó, e aqui eu observei, ó, que nesse lado aqui é os ml, né? No caso, copo. Copo de água, copo de refrigerante, para você for fazer o bolo, leite. E o outro lado aqui, que tem a outra numeração, é para você medir a farinha de trigo e as xícaras. Eu achei bem legal, gente. Ó, e eu gostei também que ela não é de cor, sabe? Porque eu comprei já copinho medidor que vem com as letras tudo preta. E quando a gente lava, vai saindo tudo. E aqui não tem como sair mais, ó. Então, é como se ela fosse no próprio copo. Muito legal. Coloquei aqui ovos e o açúcar. Vou bater isso aqui só para fazer o teste com vocês. E vou continuar fazendo o meu bolinho. Mas assim, eu vou mostrar só essa parte para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. É só para a gente ver mesmo a potência dela. Então, eu vou bater aqui, tá? Vou ligar aqui na tomada. Eu vou logo baixar aqui, né? E vou ligar aqui a tomada. Já estava com um aqui, ó. Aqui está desligado. Aqui é um. Aqui está desligado. Aqui está desligado. Aqui está desligado. Bom, gente, ó, bati o ovo com o açúcar, né, pra começar a fazer meu bolo. Testei as quatro velocidades, muito boas, só achei lá um pouquinho barulhenta, um pouquinho alta, mas tudo bem. É uma coisa que não é tão demorado, né, é só pra fazer uma coisinha rápida, um bolinho, então dá pra aguentar, né. Gente, vou ver aqui, enquanto meu bolo não tá ali no forno, eu lavei, né, tudo que eu usei. Inclusive, lavei essa daqui também, não usei, mas lavei. E deixa eu falar pra vocês, pra vocês não perderem esse brilho que ele fica, essa transparência, você não lava com a bochinha da parte grossa, não, lava com aquela parte amarelinha, tá? Pra ela ficar sempre bonita, assim. E, gente, esse botão aqui, ó, você tem que fazer uma pressão bem forte, tá, pra descer o batedor, tá? Eu tive um pouquinho de dificuldade, tava com um pouco de medo, né, mas quando eu pressionei com bastante força pra baixo, ele deu um estalo e elas soltaram, tá? E é isso, gente. É tudo lavadinho, vou enxugar, né, pra guardar. E daqui a pouco eu vim mostrar o bolo, né? Gente, voltei aqui de novo, ó, esse potinho aqui, ele não é plástico como esse, ele é acrílico. Então, eu vou guardar assim, ó, no saquinho, pra ele não arranhar. Coloquei o copo aqui dentro também, porque eu não quero que ninguém fique pegando ele, sabe? Porque ele sabe, né, por causa que tem criança, é uma benção. Então, vou deixar ela guardadinha aqui junto com a tigelinha. Gente, olha o bolo como ficou lindo. Tá bem fofinho. Vou colocar aqui em cima. Olha isso, gente, como tá fofinho. Tá bem quente ainda, mas olha isso. Bolinho de fubá, delicioso. E aí E aí E aí A través de la construída E amaste, amaste